Olá, bom dia. Começa hoje a exposição internacional de gado Zebu em Uberaba, Minas Gerais. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento no Parque de Exposições, Fernando Costa. Lá está a repórter Isabela Zevedo, que tem as informações ao vivo. Bom dia, Isabela. Olá, Malu. Bom dia. Bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff deve chegar daqui mais ou menos uma hora ao Parque de Exposições, onde ocorre a Expo Zebu, uma das mais importantes exposições pecuárias do país, que ocorre até o dia 10 de maio aqui em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Segundo os organizadores, a feira deve reunir cerca de duas mil cabeças de gado e movimentar 150 milhões de reais em negócios. A presidenta Dilma Rousseff vai chegar acompanhada do ministro da Agricultura, Antônio Andrade, além do governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, entre outras autoridades. Um dos assuntos que vai ser abordado aqui durante o evento é a campanha de vacinação contra a febre aftosa, que começou nacionalmente no dia 1º de maio, portanto, esta semana, mas em alguns estados ela vai ser adiada. É o caso do Rio Grande do Norte, onde ocorre essa campanha em junho deste ano, e Sergipe, Alagoas e parte de Pernambuco, onde a campanha vai começar em julho. A campanha da febre aftosa é importante para o agricultor, para o pecuarista, porque permite que as exportações brasileiras sejam mais bem desenvolvidas. Nessa cerimônia de abertura, inclusive, a presidenta Dilma Rousseff vai acompanhar a vacinação de um animal, a simulação de uma vacinação de um animal, justamente para marcar esse dia da campanha, essa semana da campanha contra a febre aftosa. A febre aftosa é causada por um vírus, que provoca uma série de sintomas, entre eles a febre, como o próprio nome da doença diz, e aftas na boca do animal. A expectativa do Ministério da Agricultura é que mais de 160 milhões de cabeças de gado sejam vacinadas durante o período de campanha. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações sobre esse evento, que deve começar mais ou menos daqui a uma hora. Malu? Obrigada, Isabela. Então, daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto